O Unimonte oferece atendimento para pets da região. A instituição conta com o Centro Médico Veterinário, que dispõe de todos os serviços para atender animais de pequeno, médio e grande porte com preços acessíveis. O atendimento é realizado por alunos e professores da universidade. O Centro Médico Veterinário funciona desde 2002 e oferece toda a estrutura para realizar consultas, cirurgias e exames laboratoriais e de imagem. O Centro Veterinário existe mais ou menos desde 2002. Antigamente era em São Vicente e a partir de 2013 foi construída aqui a unidade na Vila Matias. Então o Centro Médico Veterinário atende toda a Baixada Santista, até Vale do Ribeira a gente já teve clientes dessa região e ele é um laboratório do curso. Os atendimentos são feitos por veterinários e alunos da instituição. E para os bichinhos não faltam carinho e atenção. Por ano, o Centro Veterinário registra mais de 3 mil atendimentos. São diversas especialidades. Clínica médica, clínica cirúrgica, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, neurologia. Então a gente hoje tem diversos tipos de atendimento. Além do atendimento de qualidade, os preços cobrados são mais acessíveis do que em clínicas particulares. Os custos são bem mais acessíveis. Hoje, em relação a preços de consultas, exames, alguns procedimentos giram em torno até de 30%, até 50% abaixo do que o mercado pratica nas clínicas particulares. O Centro Médico Veterinário está disponível para toda a comunidade. Ele fica no campus Vila Matias, da Unimonte, na rua Júlio Mesquita, 210, na Vila Matias, em Santos. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h, das 13h às 22h, e de sábado, das 8h30 às 12h30. E se você tem um animal de estimação, fique atento. Hoje, a Unimonte está promovendo o serviço gratuito de vermifugação. Basta levar o seu pet até às 5h da tarde, na rua Júlio de Mesquita, número 210, na Vila Matias, em Santos. E aí